Papel e caneta na mão, por quê? Hoje a gente vai fazer uma marca, uma skincare com terra-aroma. Uma marca brasileira, linha natural de cosméticos, vegana e cruelty. Vocês pediram e é claro que eu ia trazer esse vídeo. Lembrando que se você é nova ou nova, eu sou a Thalita, sou esteticista. Especialista na área da cosmetologia. E trago com o maior prazer pra vocês esse quadro. Porque eu ganhei, eu tive a honra pela Nina Secrets. Ela me deu essa honra de fazer esse quadro. Que é um quadro do canal dela, que vai estar aqui embaixo pra vocês. Que lá chama Uma Marca, Uma Make. E aqui é uma marca, uma skincare. A marca Terra Aroma foi um pedido de vocês. Que inclusive, eles compartilham rotinas no Instagram, tá? Então eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês. Mas eles sempre compartilham possíveis rotinas pra tipos de pele. Então talvez até aqui a gente faça uma rotina diferente ou não. E aí nós vamos descobrir. Eu não conheço os produtos da marca. Mas eu me identifico muito com os ingredientes que eles usam. Eu gosto muito dos ingredientes. Acho o visual da marca lindo. E é muito linda a história. Olha, eles têm no destaque. E ela começou porque ela tinha uma pele mais sensível. E não dava certo com alguns sabonetes. E ela foi crescendo de uma kitnet. Tipo, a história é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Vale a pena conhecer a marca. Então eu vou entrar aqui no site. E já vou gravar a tela pra vocês. Pra gente começar. Se você já gosta dessa ideia de vídeo. Já curte aqui embaixo. Lá embaixo no site eu encontrei as categorias. Que eu acho que fica mais fácil pra gente começar. Eu sempre começo pela limpeza da pele. E eu vou falar pra vocês todos os tipos de pele. Tá? A gente vai tentar encaixar ou um sabonete que funciona pra todo mundo. Ou um ideal aí pro tipo de pele. Eu começaria então limpando a pele. Mas um limpador ideal seria a gente ter um limpador de filtro solar. De maquiagem. Não só um sabonete. E eu já vi que eles tem cleansing balm. Será que aqui é demaquilante? Ah, bálsamo demaquilante. É um cleansing balm da Mango. Aliás, cleansing balm Mango. Vamos ver aqui os ingredientes. Gostei do preço. Achei o preço bom. Substitui o uso de sabonetes. O que significa que então ele tem o objetivo de limpar a sua pele. Ele é um limpador. E você não precisaria passar um sabonete depois. Com alguns óleos que estão na composição. Talvez você sinta algum sensorial. Depois que você lavar a pele. Pois a pele não fique tão sequinha. Sabe aquela sensação sequinha? E eu não tô dizendo isso, gente. Como uma coisa negativa. Vale essa ressalva, tá? Porque provavelmente a sua pele responderia super bem. Se ainda ficasse com essa sensação oleosa. Essa sensação mais hidratada, tá? Eu mesma raramente uso sabonete depois do cleansing oil. Ou cleansing balm. Mas você precisa se acostumar com essa ideia. E também ver se esse resíduo não te gera nenhuma acne, cravos, etc. Na verdade aqui a ideia é limpar, né? É remover a sujidade dos poros, dos ósteos. Então ele diminui os cravos, tá? Mas veja se você não tem uma sensação de resíduo depois. Se você tiver essa sensação, passa um sabonetinho depois sem problema nenhum. E me conta aqui embaixo se você já usou. Conta pra gente o que você achou do sensorial depois. Se de repente vale a pena passar um sabonetinho depois ou não precisaria. Indicado pra todos os tipos de pele. Eles colocaram aqui embaixo de fato. Pela composição me pareceu bem tranquilo. Mas eu acho que peles oleosas podem ficar um pouco desconfortáveis pro sensorial depois. Aí a gente vai incluir um sabonete na rotina só por opção se você vir a querer usar. Além disso, pela manhã você não precisaria do cleansing balm. Você poderia ir direto pro seu sabonetinho. Gel de limpeza tea tree. Que é o nosso famoso melaleuca. Então funciona muito bem pra peles oleosas, peles com tendência a acne. Gel de limpeza de lavanda. Peles secas, maduras, sensíveis. Então gente, ó. Temos aí na telinha pra vocês duas opções de sabonete. No meu caso, que tem uma pele mista, seca, mais pra seca hoje em dia. Eu iria no de lavanda, tá? Mas se você tem uma pele oleosa, mista, clima quente, tendência a acne. Cabe aí nessas características. Eu iria no tea tree, tá bom? No de melaleuca, no verdinho. Vamos então para o nosso hidratante. Depois que você limpou a pele, a gente vai hidratar. Eu tô com uma coceirinha pra conhecer a água termal e tônico deles. Mas calma que a gente dá uma olhadinha no final do vídeo, tá? Hidratante de tea tree. Hidratante de lavanda. Ó, tem até um kit show oleosidade aqui. Que acho que você pode comprar o kit. Pelo custo, pelo preço. Eu acho que vale a pena. Vale a pena comprar o show oleosidade pra uma pele oleosa. Mas vamos dar uma olhada na composição? Gente, eu não olhei a composição do sabonete, né? Peraí. Cricerina. Com a xantana. Ramameles. Ele é calmante. Apesar dele ser pra peles oleosas e tal, ele ainda é um calmante. Não, gente. A composição é bem legal. Ele não é um sabonete que vai ressecar, tá? Nem o de lavanda, nem o de melaleuca. O hidratante pra pele oleosa. Tô curiosa. Tô curiosa. Aloe vera, né? Já gostamos. Aí ele deve ter um sensorial agradável, esse hidratante. Seu toque seco e sensorial aveludado. Propriedade refrescante. Ai, eu achei mesmo que ele ia ter um sensorial gostoso. Esse é o hidratante de tea tree, então pra peles oleosas e mistas. E tem o hidratante de lavanda, ácido alurônico, né? Eu achei muito legal porque eles deixaram bem claro no site que o de tea tree, o hidratante de melaleuca, ele é mais indicado pra peles mistas, oleosas e acneicas. Já o de lavanda cabe pra qualquer tipo de pele. E eu ia dizer isso, que eu acho que o de lavanda, ele é mais versátil. Você conseguiria usar em qualquer pele. Ainda assim, deixa eu te contar que talvez se você tiver uma pele seca, mas você vive num clima muito quente e a pele fica meio derretendo, sabe? Se você passa alguma coisa, talvez o tea tree seja uma opção legal. Porque a melaleuca, apesar dela ajudar nesse controle da oleosidade, ela não resseca a sua pele. Não assim, protegida numa formulação. Então, pode ser que a sua pele, por ela ficar, vamos dizer assim, oleosa no decorrer do dia ou mais melequenta, pode ser até que você goste muito do tea tree, mesmo tendo uma pele mais sequinha. Então, eu vou colocar o de lavanda aqui, mas o meu clima aqui é um pouquinho mais seco. Se eu estivesse no Brasil, como minha pele é mista e eu tenho tendência à acne, eu talvez colocasse o de melaleuca na minha rotina, tá? Ai, que legal! Se você entra no tipo de pele, ele dá pra você algumas possibilidades de produto. A gente precisa de um protetor solar pra fechar nossa rotina. Mas, gente, eu acho que não tem protetor solar. Será que eu tô enganada? Não tem protetor, tá? Então, assim, ó. Eu incluiria um protetor solar no final, tá bom? Aí você pode colocar o protetor da sua preferência e um protetor solar que seja acima de 30 UFPS e que ele seja pra UVA e UVB. Lembra que é importante você olhar na embalagem, então. Acima de 30 UFPS e se ele tem proteção também UVA, porque esse numerozinho que aparece no seu protetor indica só a proteção dele pra UVB e não a radiação UVA. Pode ser que ele esteja PA+, que é costume de tá... é comum tá nas embalagens asiáticas ou se tá atrás na descrição também protege pra UVA. E aí, gente, eu entrei nos kit combo. Lembra que eu falei que eu queria olhar água... água termal? Eles também têm... Olha os vegetais! Eles têm rosa mosqueta, eles têm abacate e eles têm semente de uva. Eu compraria o kit com certeza. 65 reais! Mas não tá caro. Muito pelo contrário. Vale a pena a gente até dar uma estudada sobre a procedência deles, mas eu tenho achado a marca muito séria. Então, não acho que deve ser errado. Achei, na verdade, bem interessante, ó. Óleo vegetal 100% natural extraído por prensagem a frio. Eu gosto muito do óleo de abacate pro cabelo, que eu acho que ele é um ótimo fortalecedor, brilho, hidratação, como todos os óleos. Eu acho muito legal. O óleo de semente de uva funciona pra todas as peles. E o óleo de rosa mosqueta, peles maduras, cicatrizes, manchas. Já temos vídeo no canal descrevendo um pouquinho mais sobre eles. Mas eu com certeza compraria, porque dá pra você intensificar a sua rotina, dá pra usar pra muitas coisas. Então eu vou pôr aqui um plus, tá? Só pra gente ver quanto dá no valor total. Vamos fazer conta? Eu preciso da calculadora de leve. Anotei aqui. O cleansing balm, pra usar à noite. Primeiro passo com a pele seca. R$ 54,90. Mais o sabonete de lavanda. Ele é um pouquinho mais caro do que o de tea tree, mas é pouquinha coisa. R$ 38,90. Mais o hidratante de lavanda. R$ 29,90. Acho que é o mesmo preço do hidratante. Teria que pôr um protetor solar aí. Então talvez subiria um pouquinho o valor de outra marca. E eu vou pôr o complexo, tá? De óleo. Só pra gente ver quanto dá. R$ 189,60. Gente, eu achei o preço bom. Conta aqui embaixo pra gente se você já testou algum produto da marca. Eu achei o preço muito bom. Ó, eu vou tirar os óleos. Só pra gente ter uma noção. Sem os óleos dá R$ 123,70 pra rotina. Só que falta o protetor solar, né? Que às vezes é um tantinho mais caro. Eu não olhei água termal. Só um segundo. Água termal e tônico. Tônico hidratante D3. Água termal de lavanda. Eles acompanham essa linha, tá? De óleos essenciais, né? Então a melaleuca ou a lavanda. Achei isso interessante. De novo, eu acho que eu vou me apaixonar pela D3. Achei muito limpa. É uma composição simples. Eu gosto disso. Quando não tem muitas coisas na composição. Mas honestamente, eu acho que eu tenho um carinho muito grande pela água termal de melaleuca. Ah, eu amo, né gente? Vocês sabem que eu amo. Ter R$ 43,90. Ela custa. Só pra gente ter aqui um plus. Mas assim, Terra Aroma, amamos. Se eu for pro Brasil, eu posso com certeza tentar comprar alguns produtos pra contar pra vocês. Mas conta aqui pra gente se você conhece algum produto. Se você já testou. O que que você achou? Que a gente pode bater um papo mais. Eles têm máscara. Dá pra gente conversar. Argilas. Me conta aqui embaixo. O que que vocês acharam, tá bom? Antes de você ir embora, vai ter o nosso abraço com certeza. E me conta aqui nos comentários qual é a próxima marca que você quer ver aqui. Espero muito você no próximo. Tchau.